Oias, safadeixo, noias, você por aqui tá querendo aprender a fazer as viradas né Hoje é um vídeo assim mais diferenciado aí pra vocês né Muita galera tava me pedindo aí um vídeo de viradas, ensina a fazer algumas viradas e tal Então nesse vídeo eu vou te passar três viradas, beleza? Umas viradas assim mais fáceis né, mas que umas viradas legal Que eu acho bem interessante que eu uso até hoje Eu decidi passar esse tipo de virada mais fácil pra todo mundo conseguir pegar né Às vezes a pessoa cai aqui de paraquedas nesse vídeo Afinal se você cai de paraquedas nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like aí Eu me chamo Diego Serracena, mas você pode me chamar de 10 ou então de safadeixo Eu também, eu chego do mesmo jeito Então se você é novo aqui, cai de paraquedas aqui mano Se inscreve no canal, deixa o like E hoje eu vou te passar três viradas pra você tocar aqui na bateria virtual Atualmente uso o aplicativo chamado RealDrum né, aplicativo de bateria E esse kit aqui é o meu kit dentro do aplicativo oficial Você pode tá fazendo o download lá mesmo Você baixa e me acompanha aqui pra fazer as viradas certinho Antes de eu te ensinar essas viradas que eu tenho pra te passar aqui Eu quero te falar que eu tenho o meu treinamento online né O meu curso online de bateria virtual Caso você queira aprender né, de uma forma mais detalhada De uma forma mais fácil né Quiser aprender comigo, ser um dos alunos do DS aí, tá ligado? Clica no primeiro link aí né E venha fazer parte dessa galera Aproveita que a gente tá com 20% de desconto este mês usando o cupom FULIA20 Então é isso aí, simbola pro tutorial Chama! Então meu parceiro, a primeira virada, eu nem considero muito assim uma virada né É mais uma passagem, só que muitos bateristas usam né Mas vamos lá Você vai fazer aqui ó, na caixa né É bem fácil assim ó Vai dar 5 toques aqui na caixa, certo? Pra quem não sabe, essa aqui é a caixa Vamos usar o Flow né Que é esse tom aqui E o Chimbal aberto O Kick E o Prato, beleza? E aí você vai fazer, dar 5 toques aqui ó 1, 2, 3, 4, 5 Esses dois juntos né O Flow mais o Chimbal aberto E o Kick mais o Crash O Prato Crash, tá ligado? E aí é bem facinho Aí você vai treinando, não tem erro ó Beleza? Eu vou colocar, eu vou fazer o ritmo aqui E vou usar ela pra você ver como que fica Quando você for usar ela no ritmo Você liga aí Beleza? É uma virada bem simples, mas eu acho bem interessante E até hoje eu uso ela Comenta aí se você consigo pegar ou não Tá vendo? Eu tô de olho nos comentários Vamos pra segunda virada Essa segunda virada que eu vou passar aqui É a virada usada no piseiro Eu vou passar aqui pra você A gente vai usar essa caixa Em vez dessa aqui Que é a caixinha do piseiro Vamos usar o Chimbal fechado Chimbal aberto E o Kick né Que é o Bumbo E esse prato aqui Que é o Crash Beleza? Então é essa virada aqui ó Se liga Mais uma vez Então você vai dar seis toques Aqui Beleza? Nessa caixa E vai acompanhar aqui com o Chimbal Eu vou fazer bem devagarzinho aqui E você vai tentando me acompanhar aí Vamos lá É uma ovelha? Que porra é essa de Bé? É um balde? Ovelhas the night Bem devagarzinho Mais devagarzinho Vai uma vez Pra você aprender E agora Agora vai Beleza? Vou fazer ela no ritmo aqui Pra você ver Como que você vai aplicar Tranquilo? Simbora! Você pode usar tanto o Bumbo Com o prato Ou você pode usar a caixa com reverto também Se você preferir Fica da hora também Vai ficar assim ó Sacou? Então aí vai de você Pode usar a caixa aqui Ou essa Ou o prato Beleza? Vamos pra nossa terceira virada Tranquilo Se você tá gostando Se você chegou até aqui Deixa o like aí No vídeo aí Não custa nada Deixa o like aí Se for novo Se inscreve no canal Pra dar aquela moral E vamos pra terceira virada Beleza? Que vai ser Essa virada aqui Essa aqui é boa Que parece dois cravalos correndo Ó Se liga Vai começar aqui no kick Ó Vamos de novo Vai fazendo aí Do jeito que eu tô fazendo aqui Com o som Da virada com a boca Você vai fazendo aí também Porque isso aí ajuda Tá ligado? Isso te ajuda A decorar a virada Na sua mente E aí quando você passa Pro celular Fica mais fácil Vamos lá Vem devagarzinho Mais uma vez Então vamos lá Então vamos lá Vou fazer ela aqui E vou te mostrar Como que fica No ritmo Se bora Então é isso aí De safadeixo Essas três viradas Essas três viradas que eu queria trazer aqui pra você E trouxe né Aí eu falei que ia trazer É viradas mais simples Porque tem uma galera nova Que tá chegando aí E não sabe tocar nada Não sabe nem pra onde é que vai Entendeu? Viradas mais complexas Viradas mais difíceis É mais fácil de você aprender Usando cifras Tá ligado? Fica tanto mais fácil Pra eu te passar E tanto mais fácil Pra você aprender Essas viradas aí Eu tenho certeza que vai te ajudar demais A pegar um pouco de noção E fazer aquela festinha aí Aquela festa de família Tá ligado? Tranquilo safadeixo? Então é isso aí Gostou? Deixa o like Se inscreve no canal Eu te vejo no próximo vídeo Tamo junto safadeixo Tchau